E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, iniciando a parte 12, né, de Digimon World 2. Vai vir sem comentários porque essa parte vai ser uma parte com bastante corte, então vai ser foda, entendeu? Não vai ser uma coisinha fácil não. Na verdade não é que é fácil, é irritante, é diferente. Então vamos ao jogo, né? A gente derrotou os Bloodknights nas Domains correspondentes. Vamos falar com o nosso líder então, né? E aí? Tem que falar com o líder. Ainda tá na situação de emergência, né, de checar ID. Beleza. Cheguei aí, meu líder. Tô aqui. Achei um documento inimigo. De acordo com a carta, parece que eles estão procurando por algo chamado Arquive Chip. Ah, entendi. Então é um barco que os antepassados usaram pra escapar da Ilha Arquivo. Não era um mito esse barco? Caramba, eu achar onde fica o Arquive Chip? Ah, então eu tenho que procurar esse professor que ele deve ter alguma dica de onde tá o Arquive Chip, né? Bom, vamos lá atrás dele então. Bertrand. E aí, Joy, Joy? E aí, Luke Lewis? Eles estão indo pra uma outra... Domain, né? Fazer alguma coisa, sei lá. Falou aí, Joy, Joy. Se cuidem, hein? Facebook tá doidado aqui, os caras falando comigo. Ok, falou. Vamos então... Procurar pelo professor Pioti, né? Ele tá por aqui, ó. Aê, ó. Vem, ó. Device Dome, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Ao virmos aqui, aqui está ele. Ô, professor, tem algo pra te pedir. Eu sei que você sabe a localização do Arquive Chip. Ah, então... Ele vai, tipo, dar informação em troca se a gente pegar três Digimons pra ele estudar. É o Siakomon, o Yamamon e o Ikakumon. Um de cada tipo. Essa parte no jogo é muito chata. Por quê? Você tem que ficar catando Digimons. E querendo ou não, o mais facinho é o Betamon. Ele é simples de pegar. Mas os outros dois é meio chatinho. Certo? Então, eu vou mostrar aqui, né? Onde se acha eles. Quantos itens, mais ou menos, você gasta pra cada um, sabe? Uh, ainda bem. Entrar no banho no outro chuveiro. Uh! E é isso daí. Eu já vou até comprar os itens aqui. Pro Betamon... No caso, vai ser o Siakomon, né? Siakomon não vai precisar de tanto item assim. Então, ó. A gente pode pegar uns seis Skateboard, que é suficiente. Certo. Aí, nós vamos ter o Yamamon, que é data. Yamamon já vai ser mais chatinho. Então, o que a gente vai ter que fazer, gente? A gente vai ter que pegar bastantinho. Eu vou pegar mais ou menos uns... Vamos ver quanto. É que eu não lembro com quem o Yamamon tá, sabe? Eu sei que é ele e mais um Digimon de parceiro. Então, eu vou acabar catando bastantinho também. Vou catar uns... Nove CD Players. Beleza. Agora. Nossa, eu comprei pra vacina. Que estúpido. É Digivice que é pra data, né? Tá, vamos nós. Comprei item à toa. Torrei minha grana à toa já. Danado. Depois eu vendo. Tudo bem que não vale nem a metade, mas eu vou vender já. Pra comprar outros itens. Porra, velho. Muito idiota aí, ó. Ah, é. Não tá nem comigo. Eu vendo depois. Que caralho. Fiz cagada, mano. Ah, besta. Eu vi mesmo que eu tava comprando item errado. Achei até esquisito. O bom também do Betamon é que quando você for pegar ele, ele corre de você, né? Os outros não. Os outros vêm de frente. O mais chato é o Ikakumon. Porque a Beardramon, que é a Digimon que está com ele, ela anda dois quadrados pra vir até você. Então você tem que ser, digamos, bem rapidinho pra pegar ele. Beleza, Creuza. Vem pra cá. Vou pegar os itens aqui. Vai. Olha lá. Você tá vendo que agora a gente já tem o level C na nossa base. No caso, o Digimon do tipo C, o que você for pegar, porque como eu disse, é um de cada. Vai ser mais fácil. Porque o level C, o coração cresce bem mais rápido. Vou pegar o que tem disponível aqui, porque eu me fudi, né? Deixa eu ver se eu tenho algo pra vender. Flashbolt, cara. Eu não vou usar. Vender esses dois CD Player também. Aí eu pego mais um. Peguei quatro. Deve dar. Eu vou encher a minha bolsa de itens. Que é 16, né? Só de... Só de item de evolução, ó. Vou catar os quatro cellphones, né? Os seis skateboard. E os digivais também. Tudo bem que eu vou catar na ordem, né? Pra ficar mais fácil. Aí depois a gente vai voltar aqui. Mas já enchi minha bolsa de itens. Seguinte. Eu vou mostrar onde tá cada um. Entendeu? Eu vou fazendo cortes. E vou mostrar em que andar você pode encontrar cada um deles. Entendeu? Então, beleza. No próximo corte eu já vou mostrar um deles onde você pode achar. Aí. O Siakomon. Ele está junto com esses Betamons aqui, ó. Tá vendo? Você pode achar ele na Web Domain. No quinto ou no sexto andar. Tem outras dungeons também que acham. Mas essa é mais fácil. Por quê? Nessa você chega mais rápido nele. Beleza. Vem cá. Skateboard. Pegou. Né? O Skateboard. Cuidado pra não usar item de outro tipo no Digimon, né? Olha lá. Ficou pequeno já. Deixa eu já começar a me aproximar dele. Pros Digimons do mapa não me encheu o saco, né? Olha lá. Aumentou mais. Mas a gente quer grande pra ter 100% de certeza que ele vai ficar na nossa equipe. Ele ignorou. Que maldito. Olha, ainda bem que eu trouxe seis. Normalmente Betamon não ignora, cara. Olha lá. Valeu? Então, na verdade, são quatro. Com quatro já dá. Eu trouxe seis pra, no caso dele, ignorar. Então, de preferência, traz seis. Vou brigar com ele e vou cortar aqui. Não tomo dano de chão amarelo por causa da perna. Haha. Vamos lá. Aê! Peguei. Bom, salvei agora aqui o finzinho, né? Porque senão vocês falam... Ah, ele não pegou! Ele usou cheat! Aqui, ó. Se a Comon level 4, quatro itens, foi o suficiente pra mim. Bom, vou sair pra vocês também, né? Eu trouxe seis porque vocês viram que ele ignorou um deles, né? Então, ele me fudeu. Bom, agora eu vou pular pro próximo, hein? Aê! Encontrei aqui... É esse o Yamamon, sabe? Que eu falei, né? E tals. Então, ele é level 12 e apalmou no 5. Se, pelos meus cálculos, eu não estiver errado, seis Digivices devem ser o suficiente pra pegar o Yamamon. Vou tentar pegar ele aqui agora. Só que eu vou ter que fazer uma tática meio diferente, porque onde eu achei ele é meio ruim, né? Olha lá. Jogar o item. Pegou. Aí eu vou ter que subir. Vou ter que ficar fazendo isso, senão eu não vou conseguir pegar ele. Essa fase também é muito ruim, velho. Onde eu achei ele. Vai ser mapa, né? Pra falar a verdade. Outro Digivice. Pegou. Não cresceu nem o coração ainda. Ainda bem que eu trouxe 9, né? Ignorou. Olha que filha da... Tô com medo do item inundar, hein? Essa parte no jogo é muito filha da puta. Eu odeio essa parte. Olha lá. Começou a crescer o coração. Ai, que animador. Vamos lá. Aceitou. Beleza. Desculpem a chatice, mas... Desse jeito, a única forma. Essa é a única fase que você acha Yamamon no jogo. Até o presente momento. Então, você vai ser obrigado a passar por essa passação de raiva também. Olha lá. Já cresceu. Tamanho médio. Ele ignorou um só, meu. Pensa bem na cagada o passo de andar ali. Que ódio que não dá. Só joga o controle pela janela só. Pegou. Mais um. Eu acho que o coração vai ficar grandão, hein? Vou fazer até antes o movimento. Pra não dar cagada, né? Ainda bem que eu tenho bastante passo pra gastar também, né? É quinto andar da SCSI domain, gente. Não se esqueça. Ah, ele ignorou, velho. Palhaçada. É o último, cara. Ele ignorou dois, mano. Eu trouxe nove. Então, vão ser sete pra deixar o coração grande. Se deixar, né? Assim, espero eu. Aceita aí. Ah, ele ignorou. Então, é o seguinte. No meu caso, eu vou ter que brigar com ele. Né? E tipo, meio na sorte, eu posso até pegar. Porque o coração dele tá médio. Torçam por mim, eu vou cortar aqui. Uh, peguei, porra. Tomar no cu. Rejeita item, desgraçado. Lá, ó. Tá aqui, ó. Com sete itens, o coração fica grande. Mas como ele me rejeitou três... Ó, o filha da puta não ficou, né? Mal peguei. Caralho, nunca mais. Sai dessa porra. Vamos pro próximo. Jogo, filha da puta. E aqui está o que a gente precisa pegar, o Ikakumon. Tô passando mais raiva ainda, porque, ó lá. Você acha ele somente no quarto e no quinto F da Videodomain. E ele anda dois, cara. Ele é muito rápido. Então, tipo, ele chega perto de você em segundos. E o mapa é grande ainda onde eu achei ele. Ainda bem que o meu, por ser vacina, eu posso jogar cell phone, né? Que tem uma chance bem maior de pegar. Mas mesmo assim vai demorar um pouco. Vamos lá. Pegou. O que eu vou ter que fazer agora? Volta. Olha lá. Vou ter que dar aquela voltona no mapa. Toda vez eu vou ter que tomar 100 por causa desse chão, filha da puta. Porque eu não tenho perna verde. Eu tenho perna amarela só. Sacanagem desse jogo fazer isso. Mas uma vez. Cell phone. Olha lá. Cresceu pequeno já. Ele vai chegar perto de mim no próximo. Eu vou poder jogar um item por vez, cara. Ou seja, eu tenho 5 tentativas. Ou o meu HP do meu Digi Beetle vai pra bosta e eu não vou conseguir. 100 de novo. Legal. Mãe de quem fez esse jogo tava muito boa, cara. O dia que o cara fez. Vamos lá. Cell phone. Tá maiorzinho. Toma. Se você não começou com os vacinas, você tá fudido. Porque você vai ter que fazer isso com o item level D. E vai demorar bem mais. Na verdade, tipo, o tanto de itens que eu gastar aqui é vezes 3 de level D, entendeu? Porque o item de level C é 3 vezes mais eficiente que um level D. Vamos ver. Olha lá, já era. Coraçãozão. Eu consigo pegar já. Eu gastei 4 level D e não ignorou nenhum. Então, no caso, você terá que gastar pelo menos uns 12 de levels D pra catar. É tenso. Isso significa não ignorar. Então, eu recomendo vir com pelo menos ali a coisa inteira de itens. Entendeu? De level D. E trazer também pelo menos um Magmiss pra acabar com as barreirinhas de raio que essa fase tem. É, depois vem dizer que esse jogo é fácil, né? Então tá bom. Vem, vai. Vou catar agora. Não, gente. Depois, quando eu falo que eu quero parar de jogar essa porra, o povo não acredita. O jogo proporcionou a maior sacanagem que ele poderia fazer comigo. Eu enchi o coração no máximo e eu não peguei o Digimon. Por que que eu não peguei? Não entendi, entendeu? Porque tá no máximo aquela porra lá. Filha da puta. Eu vou voltar quando eu tiver pegado aquela porra, ok? Peguei, filha da puta. Fala que eu não peguei agora, ó. Caralho. Comprar tudo de novo, vou pegar essa porra. Ah, enfim. Vamos continuar essa merda. Vortei, voltei. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem que ir com os três no Digibito. Então vamos trocar os Digimons, entendeu? Vem aqui no servidor, ó. E troca por um que tá na Digiline, understand? Ó. Megadramon. Apesar que o Megadramon não ia trocar, não. Só mostrei. Então vamos pegar o Yamamon. Opa. E o Siakomon. Tem que tá com eles com você. Isso é importante. Senão não acontecem as bodegas, certo? Cara, que parte chata. Eu acho que eu fiquei uma meia hora aqui editando e cortando, velho. Mas vamos lá. Vamos ao device dome. Opa. Conversa com o tiozão. Ó, tô até meio perdido, cara. Peguei as três porras, seu mala. Você não sabe o trabalho que deu. O que? Você tá brincando. Você testou minhas habilidades? Ah, tem que falar com o Ben Oldman. Entendi. Então vai ser difícil achar ele. Bom, mas mesmo assim valeu por tudo. Filha da mãe, hein? O bom é que esses três Digimons agora são seus. Você faz o que você quiser. Evolui, faz DNA DV. É contigo. Sacanagem. Volta aqui. Volta aqui. E eu vou guardar o Ikakumon. Ai, parte mala. Já se foi. Antes de começar tudo. Não é no caso continuar essa merda do jogo. Eu vou comprar um Digivice. Por quê? Porque a gente vai precisar. Vem aqui e compra. Que é o item level D pra catar Digimon Data. Vamos lá. Pra mim não precisa voltar aqui. Na verdade não precisa voltar pra comprar, né? Transfere. Pronto. Vamos lá. Ai, ai, ai. Essa parte muita gente travou aqui que eu ouvi falar. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo de volta. Eba. Voltei. Malvei. Vou e volto. 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 Vamos falar com o líder. Olha lá. Agora automaticamente a gente já vai. Não, não. Ainda tá em emergência o negócio. Vamos lá. E aí? Cheguei de novo. Parece que um homem chamado Ben Oldman sabe onde tá o arquivo de chip. Ele era o antigo líder dos Blue Falcons? Mas nem o Professor Pioti sabe onde ele tá. Bom, vou procurar então, né? Eeeh, temos um problema. Ai, ai. Emergência? Tem uma doença estranha pegando nos Digimons. Tem itens desaparecendo do servidor central. Ei, eu achei alguns itens na minha box chamado Junk Parts. Ah, então os itens que são roubados eles se transformam em Junk Parts. O que? Então meus Digimons estão infectados com esse vírus que faz eles roubar os itens? Nossa, se afetar tudo os Digimons o bicho vai pegar, né? Porque aí é um roubo dos infernos. O que? Enquanto as coisas não resolverem então, eu não vou poder entrar aqui mais. Nem participar de nenhum campeonato, nem ganhar missão nova. Fodeu o Bahia. Por causa do vírus, tipo, fomos excluídos, né? Da casa de guarda. Vamos resolver isso aí, não vai ficar assim não. Não, não vai ficar assim não. Professor, tô fudido. Meus Digimons estão roubando itens. Engraçado, não é não. Por causa disso, eu não posso entrar mais em missões. Tá sofrendo mutação? Não. Vou precisar de partes do DNA então pra recombinar e tirar essa doença dos três tipos de Digimon. Você cria um código selvagem e aí você elimina o vírus. Beleza, a gente vai ter que encontrar. Aonde a gente encontra? É aí que tá. Vem comigo. Opa! Tiozinho me bloqueou ali umas par de vezes. Seguinte. Meditation Dawn. Ganja Mon. Beleza. Que a gente consegue os DNA se der. Vamos falar com o Erigarurumon. Eu preciso do DNA seu. Tem que meditar? Beleza. Faz nada. Fica só assim, ó. Olha lá, automaticamente abre. Tá bom, né não? Quanto mais? Sim, chega, né? Valeu. Catamos o Vacine Pet. Aqui com o Clockmon, pra gente conseguir, a gente tem que dar um Digivice pra ele. Por isso que eu comprei, entendeu? Aí a gente consegue o Datapatch. Vai faltar o vírus, cara. Olha lá, um Ogremontinha, mas ele saiu com um Tamer por aqui. Bom, não precisa pensar muito, né? Pra descobrir que esse Tamer é a Kim. Então vamos atrás da Kim. Lá no Device Dome. E aí, Kim? Ah, você pegou o Gremon como parceiro? Legal. Eu preciso do DNA então dele, véi. Pegamos os três patches, pra fazer o Wild Code, com o Professor Piot. Gente, só vim aqui. Peguei os três. Beleza, já era. Ele fez pra nós o código. Podemos sair e voltar pra nossa casa de guarda sossegadamente, agora que nosso Digimon está curado. Ufa, né? Aleluia, cara. Bom, é isso daí. Voltar aqui. Tô vazando, cara. Bom, é isso daí. Então termina aqui a parte doze. Uma parte muito mala, pra você só ter que ficar catando Digimon e ir atrás de itens. Mas ela é necessária. E é uma parte que muitas pessoas travam. Eu mostrei certinho como é que faz. É isso aí, galera. Valeu. Bom, fechando a parte então. Dar o feedback de vocês. Dar um gostei se você gostou. Se você não gostou, dar um gostei. Falo o porquê pra me ajudar nos próximos vídeos, né? A parte treze, então, agora. Vai sair dia dezesseis. Vai sair terça-feira. Aguardem ela aí. Obrigadão por tudo, galera. É isso aí. Fechando o vídeo. Calm for ever. Até o próximo, hein? E aí E aí E aí